A Polícia Civil apreendeu um automóvel com suspeitas de adulteração. Os investigadores foram até o endereço do suspeito na tarde de terça-feira, removeram o carro até a vistoria veicular. Informações dão conta que uma organização criminosa com ramificação na capital carioca tem agido no comércio ilegal de veículos automotores clonados em Governador Valadares e cidades do leste do estado. O veículo apresentava adulterações nos elementos de identificação do automóvel original. Sinais de fábrica estavam divergentes com a documentação. O modelo de luxo é avaliado na faixa de R$ 250 mil. O veículo foi apreendido e o condutor, um homem de 28 anos, prestou depoimento na delegacia de plantão e em seguida foi liberado. Foi instaurado um inquérito policial para apurar crime de adulteração de sinal identificador de veículo.